Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa, dando continuidade às atividades complementares. Lembrando vocês que nós não temos espaço no nosso caderno, no caderno impresso, para vocês responderem, então vai precisar usar o caderninho novamente. Sempre lembrando, coloque a página do exercício, o número do exercício e a data. Hoje, lerei textos com vocês, olha, da unidade 6, o circo fundamental para as crianças, parte 1, circo fundamental para as crianças, a parte 2, o texto da unidade 7, o pescador e a esposa, outro texto, isso sim que é vida boa, esses textos que eu lerei com vocês aqui, vocês não têm no livro impresso, vocês vão precisar voltar, se precisar, o vídeo várias vezes, tá bom? Bom, explicarei as questões de 8 a 14, algumas nós vamos resolver juntos, depois vocês enviem as atividades e troquem dúvidas com o seu professor. Vamos lá então, começando a nossa aula. Circo fundamental para as crianças, parte 1. Palhaços, malabaristas, acrobatas, mágicos, equilibristas, contorcionistas, não importa se em um palco grandioso ou debaixo de uma vela lona colorida, esses personagens traduzem a magia do circo para as crianças e adultos. Para Alex Marinho, diretor do Galpão do Circo, núcleo voltado ao ensino, à pesquisa e ao desenvolvimento pedagógico das artes circenses, o circo deve fazer parte da formação infantil, assim como a dança e o teatro. O espetáculo acontece ao vivo sem efeitos especiais e tem a capacidade de mexer com as emoções. A comicidade, que é uma das características do circo, é provocada principalmente pelo palhaço, que mostra como é gostoso rir, diz. Para Rosana Jardim, diretora do Circo Espacial, assistir a um espetáculo de circo ainda tem uma outra característica, que é trabalhar com a fantasia das crianças. Uma apresentação de circo sempre tem um caráter lúdico e acaba estimulando a imaginação, diz ela. Hugo Possolo, dramaturgo, diretor e palhaço do grupo Parlapatões e do Circo Roda Brasil, afirma que o circo é um tipo de arte cênica menos sofisticado do que o teatro e, por isso, mais acessível. Não é preciso ter referência para assistir a um espetáculo sissense. O circo é universal e envolve o público facilmente, diz. Ele explica que essa arte trabalha com um antagonismo entre altos e baixos, que é justamente o que atrai e emociona em um espetáculo de circo. Em uma mesma apresentação, você vê desafio à gravidade com os saltos dos acrobatas e os tombos do palhaço, que é a figura que sintetiza os erros humanos e provoca riso, explica Possolo. Ou seja, o encantamento está no momento em que o trapezista dá um salto e parece que vai cair. Nos movimentos dos acrobatas ou simplesmente quando o mágico tira o objeto de sua cartola e o palhaço tropeça no picadeiro. E o espetáculo é para a família inteira. Mesmo que a criança não entenda o enredo de determinada história, ela vai prestar atenção aos movimentos, às figuras e às cores do picadeiro, diz Marinho. Questão 8. Acabamos de ler o texto Circo Fundamental para as Crianças, parte 1. Primeiro, item A. Qual o significado das palavras abaixo? Se necessário, recorra ao dicionário. Eu acho que vocês vão ter que, nesse momento, pesquisar no dicionário físico, né? Ou então lá no nosso dicionário online, você vai precisar. Nós trouxemos para vocês, ó, comicidade. O que significa isso? A qualidade do que é cômico, que diverte e provoca o riso. Então, você vai procurar lúdico, dramaturgo, cênica, antagonismo, sintetiza. Tudo isso no seu caderninho, tá? Letra B. Para Rosana Jardim, diretora do Circo Espacial, o circo é importante para as crianças porque trabalha com a fantasia. Então, isso é uma afirmação. Como ela justifica essa afirmação? Está lá no texto. Ela cita isso no texto. É só você voltar lá e responder. Está bem explícito, bem explicadinho para você responder aqui, tá bom? Item C. Mesmo que a criança não entenda o enredo de determinada história, ela vai prestar atenção aos movimentos, às figuras e às cores do picadeiro. Diz Marinho. As aspas foram usadas nesse trecho do texto para. Então, observe aqui no final e lá no início nós temos aspas. Para quê? Será por que usar as aspas aqui? Olha, diz Marinho. É o que ele está falando. É para indicar uma citação, realçar uma expressão, marcar a presença de um neologismo, que é a formação de palavras novas, ou substituir o travessão no diálogo. Então, preste atenção que está bem clara essa. Se qualquer coisa você ficar com dúvida, volte lá na explicação de aspas, que a professora Adriana já explicou numa outra aula. Item 9, número 9. Você já foi ao circo, foi ao teatro, foi ao cinema? Tenho certeza que sim, pelo menos alguma vez na vida, né? Ou com seu professor, ou com seu familiar. Algum desses lugares você já deve ter frequentado. Então, vamos ler agora o que vai pedir para fazer. Siga as orientações do seu professor e escreva um relato pessoal sobre uma dessas experiências que você viveu. Então, você vai ter que se lembrar agora de uma experiência que você já viveu, já presenciou, já participou em algum desses três lugares. Ou num circo, ou no teatro, ou mesmo no cinema. Professor, uma vez teve um teatro na escola, isso vale? Conta também. Você vai lembrar de um fato que aconteceu em um desses lugares que você foi. Lembre-se de que um relato pessoal narra fatos reais vividos pela pessoa que conta a história. E os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa. Por quê? Nesse texto aqui, você vai contar esse fato que aconteceu com você. Você vai dizer onde aconteceu esse fato, quando aconteceu esse fato, o que vocês estavam fazendo lá e vai descrever o fato. Observe bem, tem que ter quando, o lugar, preste atenção. Apresenta marcadores de tempo como no outro dia, horas depois, logo em seguida, etc. Ah, alguns anos atrás eu estava assistindo um espetáculo no circo, de repente começou a chover, deu uma ventania. Olha quantas coisas nós colocamos aqui de marcadores de tempo. Eu já disse onde era o lugar, o que estava acontecendo lá e esses marcadores de tempo. Então você vai ter que voltar lá na sua memória e lembrar de um fato que aconteceu. Os verbos geralmente são empregados no passado, porque eu estou acontecendo, ó, estou contando um fato que já aconteceu comigo. Então os verbos são todos no passado. A presença de elementos básicos dos textos narrativos ficcionais, que você conhece, ó, a professora já disse isso. As sequências de fatos, as pessoas que estavam com você, o tempo, o espaço, o narrador, que é o personagem que conta a história que viveu, que nesse caso é o relato pessoal, vai ser, provavelmente vai ser você mesmo que vai contar, você vai ser o narrador. Ações e descrição do lugar onde eles ocorreram são priorizadas, são importantes. Então, olha, preste atenção, lembre de algum, algum fato que aconteceu com você, pense, relembre esse fato, tenta na sua memorinha lembrar quando foi, se faz muito tempo, se não faz, como era o lugar, com quem você estava, quem te levou, quanto tempo durou isso, se foi alguns anos atrás, e aí você vai escrevendo essa sequência, e então vai ser o seu relato pessoal, tá bom? Tudo isso no caderno, capriche, depois que você terminar de escrever, leia novamente o seu texto, às vezes você lembra de mais algum fato que você queira acrescentar aí, isso é muito importante. E troque ideias também com o seu professor. Depois que escrever seu texto, faça a revisão, respondendo as perguntas a seguir. Relatei uma experiência que vivi? Então isso é um fato que aconteceu com você? Empreguei os verbos e os pronomes em primeira pessoa? Se eu estou contando uma história minha, eu não posso falar assim, ah, ele caiu da arquibancada do circo. Não, porque a história é minha. Então, ó, eu caí da arquibancada do circo, machuquei o meu joelho. Então, tudo isso você vai ter que prestar atenção. Usei marcadores de tempo, quando eu estava contando a história, há muitos anos atrás, há dois anos atrás, há um mês atrás, esses marcadores são importantes. Apresentei os fatos nas sequências dos acontecimentos? Então, presta atenção, eu tenho que contar a sequência certinha. Eu não posso começar o meu texto pelo que aconteceu lá no final. Aí eu fui para o hospital, depois eu ia contar que você caiu e assim por diante. Presta atenção nessa sequência. Eu descrevi o lugar onde as ações ocorreram? Então, eu estou lá no circo, eu contei como era o circo, a cor, as arquibancadas, se era redondo, se era retangular, tudo isso você vai colocar aqui, nessas descrições. Grafei as palavras corretamente e pontuei o texto adequadamente. Presta atenção, dividi o texto em parágrafos, tem ponto final, iniciei os parágrafos com letra maiúscula. Tudo isso você vai ter que prestar atenção na hora de fazer o seu relato. Tenho certeza que vão aparecer aí textos maravilhosos. Próximo texto, Circo, Fundamental para as Crianças, parte 2. Escolas de circo. Nos anos de 1950, o circo era uma das principais formas de entretenimento para crianças e adultos. No entanto, ele sempre foi considerado uma arte marginal. Até hoje, apesar de existirem grandiosas companhias, como o Circo do Soleil, como nós já citamos aqui numa outra aula, ainda há uma série de circos pequenos e familiares que, mesmo em meio a dificuldades financeiras, sobrevivem e atraem muitas crianças. Inicialmente, os conhecimentos circenses eram transmitidos entre as famílias, até que nos anos de 1980, as escolas de circo começaram a surgir e provocaram a expansão dessa arte, como explica Possolo. Esse movimento começou na antiga União Soviética e logo se expandiu para outros países ocidentais. No Brasil, a primeira escola de circo foi a Piolim, que surgiu em fins do ano 1970. Hoje em dia, há uma série de cursos extensivos e oficinas espalhadas por todo o país. E quais são os benefícios da prática circense para crianças? A aula de circo não exclui nenhuma criança. Tanto os gordinhos quanto os magrinhos podem fazer. Cada um vai ter um papel a cumprir, explica Marinho. E, diferentemente de esportes como futebol ou vôlei, por exemplo, a atividade circense não estimula a competição. Além de trabalhar com os exercícios físicos, montamos um roteiro para o espetáculo e trabalhamos elementos como figurino, palco e iluminação, diz Marinho. Além do lado artístico, a aula de circo também tem um espectro educativo. As atividades estimulam o trabalho em equipe e ajudam a lidar com o medo, diz Rosana Jardim, diretora do Circo Espacial. Para a Poçolo, as aulas ajudam até mesmo a formar cidadãos melhores. As crianças trabalham a superação de si mesma o tempo todo, diz ele. Questão 10. Você acabou de conhecer a segunda parte do texto, Circo Fundamental para as Crianças. Item A. Quando surgiram as escolas de circo e o que elas provocam? Lá provocaram? No início do texto, se não me engano, no segundo parágrafo, você tem a resposta para essa pergunta. Está bem explícito. Volte, por favor, leia novamente e responda a questão. Item B. Quais são os benefícios da prática circense para as crianças? Novamente, você vai voltar lá no texto. Está bem explícito por que é bom uma criança praticar a arte circense. Por quê? Está escrito lá. Foi alguém que disse lá no meio do nosso texto. Item C. Segundo texto, além do lado artístico, a aula de circo também tem um lado educativo. Explique essa afirmação. Está escrito isso, mas no final do texto. Olha, então nós trouxemos aqui a resposta do item A para vocês. As escolas de circo começaram a surgir nos anos de 1980 e provocaram uma expansão da arte circense. Quer dizer, um crescimento da arte circense. Item B. Encontre no quadro seis palavras formadas por sufixo. Na aula passada, a professora explicou para vocês a formação de palavras por derivação. É quando eu tenho uma palavra base, eu dei até o exemplo da palavra feliz, e no final dela a gente acrescenta um elemento chamado sufixo. Feliz, eu acrescentei. No final feliz, felicidade ficou. Então vamos lá? Olha, nós trouxemos o banco de palavras para vocês, tá? São essas palavras que vocês vão encontrar lá. Atualmente. Atual mais o sufixo mente. Então você vai lá no caça palavras, procure essa palavra, contorne a pinte. Depois ache as outras, caprichem aí para ficar bem bonito. Tá fácil essa? Já até risquei a palavra atualmente. Vamos lá. Agora a professora vai ler para vocês o texto O Pescador e a Esposa. Era uma vez um pescador que morava com a esposa numa cabana perto da praia. Costumava passar fora o dia todo pescando. Uma calzeão estava sentada em seu barco com um anzol na mão, olhando distraidamente a água brilhante. De repente foi arrastado para dentro do mar, como se alguma coisa tivesse empurrado. Puxando a linha com força, trouxe para fora da água um grande peixe que lhe disse Por favor, deixe-me viver. Não sou um peixe de verdade, sou um príncipe encantado. Põe a mim na água outra vez, para que eu me vá embora. O homem respondeu-lhe Não é preciso dar tantas explicações. Para que me serviria um peixe que sabe falar? Vá nadando o mais depressa que puder. Botou o peixe na água e ele se precipitou para o fundo do mar, deixando atrás de si um rastro de sangue. Quando o pescador voltou para casa, contou à esposa que tinha pegado um peixe grande, que lhe havia dito ser um príncipe encantado. E por isso, ele o puseram no mar outra vez. Você não lhe pediu nada? Perguntou a esposa. Não. O que haveria de pedir-lhe? Redarguiu o homem. Ora, nós vivemos miseravelmente aqui nessa chupana. Volte e diga ao peixe que queremos ter uma casinha. Continuou ela. O pescador não gostou muito do negócio, mas voltou. Quando chegou lá, o mar estava verde e claro. Ele se aproximou bem da água e disse, Senhor peixe encantado, Ana, minha mulher, mandou-lhe pedir um favor. Mandou pedir-lhe um favor. O peixe veio nadando e indagou. Que deseja ela? O pescador respondeu, Nós moramos numa pequena chupana, sem conforto algum. Por isso, ela queria ter uma pequena casa. Volte e a encontrará já na casa, retrucou o peixe. O homem voltou e de fato encontrou Ana de pé na porta da casa. Entre, entre, disse ela muito contente. Que tal? Isto não é melhor do que o casebre? A casa tinha uma sala, um quarto, uma boa cozinha. Na frente havia um jardinzinho cheio de flores e no que tal viam-se patos e galinhas. Ah, exclamou o pescador, como viveremos felizes aqui? Tentaremos, replicou a mulher. Durante uma semana ou duas, tudo correu bem na vida do casal. Mas um dia, Ana disse ao marido, Não há quartos suficientes nesta casa. O quintal e o jardim são muito pequenos. Eu gostaria de morar num castelo grande, de pedra. Volte ao mar e peça ao peixe que nos dê um castelo. Mulher, disse o pescador, Não acho direito tornar a fazer-lhe pedidos. Devemos contentar-nos com o que nós já temos, com o que ele já não deu. Bobagem, prosseguiu ela. Devemos sempre desejar mais. Volte e peça-lhe. O pescador obedeceu contrafeito. O mar agora estava azul e sombrio. Aproximando-se da beira da água, ele falou, Senhor peixe encantado, desculpe-me. Ana mandou pedir-lhe outro favor. Que deseja ela agora? Perguntou o peixe. Minha esposa quer morar num castelo de pedra, respondeu o pescador. Volte e a encontrará na porta do castelo, disse o peixe. O homem voltou e encontrou a mulher à sua espera na porta de um grande castelo de pedra. Veja, lhe disse ela, não é maravilhoso? Entraram juntos. Os cômodos eram ricamente imobiliados, com móveis dourados. Havia também um jardim, nos fundos, uma grande extensão de terra, onde pastavam cabritos, carneiros, lebres, veados, bois e vacas. Agora, disse o pescador, viveremos felizes e contentes para o resto de nossas vidas. Talvez seja possível, mas vamos dormir. E depois, então, pensaremos no assunto. Respondeu a mulher. Questão 11. Você ouviu o professor ler o texto o pescador e a esposa. Responda as questões a seguir. A. Pelo que você conheceu da mulher do pescador, pela história que a professora acabou de ler, como você a descreveria? E aí, como que você acha que ela é? Olha, ela nunca está contente com o que ela quer. Ela sempre quer mais. O que quer dizer isso? Item B. A descrição das águas do mar funcionou como um sinal dos sentimentos das personagens. Indique a cor das águas do mar que se transformou à medida que os pedidos do casal foram realizados pelo peixe. Peixe, está fácil essa, tá? A professora ainda foi falando bem assim, com mais entonação na hora que essas cores foram aparecendo. Item C. No final do texto que você ouviu, o pescador disse à mulher que viveriam felizes e contentes para o resto da vida. Isso é uma firma... Ó, está perguntando. A mulher concordou com o pescador? Será? Lá no finalzinho do texto, pela última frase do texto, será que ela concorda com isso? Será que ela vai querer mais alguma coisa? Então você vai voltar, vai ler essa última frase do texto e vai explicar aqui. Aqui embaixo, olha, nós trouxemos para vocês a resposta do item B. As cores, tá? Que a água foi ficando. Exercício 12. Para realizar essas atividades, você vai ter que ler esse texto novamente, a professora não vai lê-lo aqui, mas você pode voltar ao vídeo e ler novamente. O pescador e a esposa. Reescreva as frases abaixo, substituindo as palavras destacadas por sinônimos. Use o dicionário se achar necessário. Sinônimos, palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Um, não, que haveria de pedir-lhe, redarguiu o homem. Então você vai copiar essa frase novamente no seu caderno. No lugar da palavra redarguiu, então você vai colocar o sinônimo dessa palavra. Olha aqui, lá embaixo nós já temos a resposta dessa para vocês, tá? Não, que haveria de pedir-lhe, respondeu argumentando o homem. Então redarguiu, é respondeu argumentando. Item B, qual o tempo verbal predominante neste texto? Quer dizer, qual é o tempo verbal que mais aparece neste texto? Explique a escolha do tempo verbal usado. Lá no início, ele começa assim, era uma vez, quando eu começo o texto assim, que tempo verbal eu estou usando e por quê? Essa é a justificativa. então aqui ó, nós trouxemos para vocês, tá bom? É só ler e responder aí. Item C, com a finalidade, com qual finalidade o verbo foi usado no modo imperativo e nas frases a seguir? O modo imperativo, ele traz para a gente, quando eu uso o modo imperativo é porque eu quero dar alguma ordem, fazer algum pedido, então vocês vão ler as duas frases aqui e ver nelas o que que esse imperativo está pedindo para você fazer? Então ó, por favor, deixe-me viver, põe-me na água outra vez. Eu estou fazendo um pedido? Estou fazendo, estou fazendo, estou dando uma ordem, né? Estou dando uma sugestão? Então olha aqui ó, nós já trouxemos para você. A primeira é para realizar um pedido. Aí você ir lá, ler a dois e vai dizer, você para uma ordem, um pedido e assim por diante. Entender, imagine que você e os seus amigos apresentarão uma peça teatral encenando a história do pescador e a esposa. Faça um cartaz para convidar os alunos da sua escola. Lembre-se de que deve usar textos curtos, claros e objetivos, apresentar imagens ilustrativas que despertem a atenção das pessoas e usar verbos de comando ou apelativos, como não perca, não deixe de, evite, colabora, faça parte, etc. Ao terminar o seu texto, verifique se as palavras estão grafadas corretamente, se usou a pontuação adequada, esse seu cartaz traz as informações necessárias para divulgar o exemplo. O evento, passe a limpo em uma folha de sulfite, nesse momento você vai enviar para o seu professor e vocês tiveram uma aula sobre como elaborar e fazer um cartaz. Eu tenho certeza que vocês vão fazer um cartaz bem bonito aqui, tá? Para divulgar essa peça teatral e enviar para o seu professor. Combinado? Olha, coloque imagem, faz frases curtas, colorido, bem bonito, letras grandes, tá bom? Vamos lá para o próximo exercício. Isso sim que é vida boa. Eu queria ser de circo, ai que vida original, trabalhar todas as noites divertindo o pessoal. Os aplausos na plateia, toda aquela vibração, sempre novas gargalhadas, sempre mais animação. Eu queria ser de circo, conhecer os batidores, bastidores, que a plateia nunca vê, ver de perto os domadores, dar comida ao chimpanzé, ver da cama do anão, ver as focas amestradas, ver a jaula do leão, ver a cara do palhaço sem pintura e fantasia e ver se a mulher barbada faz a barba todo dia. Lá no circo, eu imagino, mal termina a função, os artistas vão comer sem pagar um tostão. A pipoca que quiserem, quanto for que os contende, um montão de algodão doce, guaraná e cachorro quente. Isso sim é profissão, não conheço outra melhor. Pois é isso que eu vou ser, assim que eu ficar maior. Só não sei o que faria, que função escolher. Pois um circo é variado, tanta coisa tem pra ser. O trapézio é maravilha, só que está longe do chão. Engolir facas ou fogo, não é uma boa ocupação. Ser um mágico eu não quero, eu seria incapaz, pois o truque perde a graça se eu souber como se faz. Tem também malabarismos, mas nem sei como fazer. E um emprego de gigante, qualquer um não pode ter. O arame é muito estreito, eu podia escorregar. Os leões são muito bravos, é melhor não arriscar. Para empregos como esses, eu seria um fracasso, só me resta uma saída, eu vou mesmo é ser palhaço. Item 13, questão 13. Você conheceu o texto, isso sim é vida boa. Na sua opinião, o título é coerente com o texto? Justifique a sua resposta. Então, o título está de acordo com o que você leu no texto? Você vai justificar a sua resposta. Fala, Laura, por quê? B, o que o eu lírico desejava conhecer no circo? Por quê? O eu lírico é a voz do poema, é quem está narrando, quem está descrevendo o que está acontecendo. O que ele desejava conhecer no circo? Por quê? O poema apresenta várias funções que o eu lírico poderia exercer no circo, mas no final ele decide ser palhaço. Quais motivos o levaram a tomar essa decisão? Então, aqui nós trouxemos para vocês a resposta do item B e a resposta do item C. Se você pensou nisso, voltou lá e achou essas alternativas, essas respostas aqui, parabéns. Vamos lá. Exercício 14. Os versos a seguir foram retirados do texto. Isso sim que é vida boa. Destaque os advérbios e indicam o que eles expressam. Advérbios são palavras que expressam lugar, tempo, modo, intensidade, negação. Então, vamos lá. Olha, professora, nós temos três itens aqui. No item 1 é o lá, no item 2 o advérbio é o não e no item 3 é o muito. O que você vai ter que fazer agora? Dizer se o lá é um advérbio de lugar, de tempo, de intensidade, de modo, o não também e o muito também. Item B. Reescreva os versos situando os fatos no passado. Primeiro, só me resta uma saída. Eu vou ter que pegar o verbo resta e passar para o passado. Lembra quando vocês estudaram o verbo, no passado tem um finalzinho, o ou? Então, ó, só me resta uma saída. No passado ele vai ficar, só restou uma saída. Você vem aqui e vai fazer isso com esse verso também. Item C. Reescreva os versos substituindo as locações verbais, locuções verbais destacadas por um verbo correspondente. Então, elas estão destacadas aqui, ó, locuções verbais. A gente tem dois verbos juntos, tá? Então, você vai ter que passar isso, né, com um verbo correspondente. Olha o exemplo. Os artistas vão comer. Os artistas comerão. Então, você vem nesses dois aqui e irá fazer a mesma coisa. Item B. O arame é muito estreito. Eu podia escorregar. Os leões são muito bravos. É melhor não arriscar. Retire dessa estrofe acima uma locução verbal. Ó, locução verbal é quando aparecem dois verbos juntos, tá? Então, volte lá nessa estrofe e copie aí a locução verbal. E dois, um verbo no infinitivo. A gente costuma dizer que o verbo no infinitivo é o nome do verbo. É quando ele termina com ar, er, tá? Ir. Tá fácil aí nessa questão, tá bom? Nós terminamos nossa aula aqui hoje. Hoje a professora leu o texto pra vocês, todos eles. Vocês vão precisar voltar, tá? Pra fazer algumas atividades. A professora explicou, fez algumas atividades com vocês. Qualquer dúvida, não se acanhe. Envie para o seu professor. Combinado. E aqui nós estamos. Parabéns novamente, né? Essa semana, Barretos, a nossa cidade tão querida, comemora 166 anos. E a nossa aula, então, termina aqui. Um abraço a todos. Até a próxima.